Minimizar isso aí com o pessoal da fisiologia, fisioterapia, com a nossa nutricionista, porque tem que descansar e recuperar e se alimentar bem, para aguentar essa maratona de jogos aí. Mas tentando sempre melhorar o lado psicológico, porque é do lado psicológico que surgem as melhoras táticas, técnicas, etc. Então é o que nós estamos tentando fazer. Nós estamos tentando adaptar o mais rápido possível. É lógico que isso ainda é muito prematuro, mas está acontecendo sim, os atletas estão evoluindo. Espero que essa evolução possa ser gradativa todos os dias, para que a gente possa chegar o mais rápido possível em um bom nível. E também vamos melhorar, porque estão melhorando também a parte física. Agora que deu um mês de pouco de trabalho físico, técnico aí, desde então, quando começou com o Zé. Então a gente espera que isso possa estar gradativamente, como a gente colocou aqui, para que a gente possa em breve estar colhendo os nossos esforços. Aí eu vejo a defesa como um todo, né cara? Eles não estão tomando gol porque o Kaique está marcando lá na frente, ajudando a marcar, o Frank está ajudando a marcar. Está passando a linha da bola, todo mundo, Bahia, né? Está dobrando marcação. Então, isso facilita para os quatro de trás, hein? Quando eu falo de defesa, acho que é só os dois zagueiros, né? Mas a defesa começa lá na frente, defendendo. E aí o Kaique está fazendo os gols, porque está aproveitando as oportunidades que também surgiram para outros, né? Isso é fruto de uma armação, de uma construção que começa aqui na defesa também. Então, eu acho que o futebol é um todo e a equipe está entendendo isso, né? Eu sempre gosto de atacar e defender com os dez que estão na linha. E eles estão entendendo bem isso, lógico, cada um dentro, né? Um pouco mais dentro do seu setor, mas sempre ajudando o outro. Tenho certeza que também outros atletas vão começar a fazer gols, né? E em breve isso aí vai crescer e vai ser bom para todo mundo.